As autoridades policiais de Iguatu desvendaram uma intricada trama de tráfico de drogas que encontrou seu lugar peculiar de armazenamento, um chiqueiro. Na tarde de ontem, 25, por volta das 5 da tarde, a Polícia Militar, através da 2ª Companhia do 5º BP Raio, realizou a prisão de uma pessoa no distrito Barreira dos Pinheiros, em Iguatu. A história começou a se desenrolar quando a equipe Raio 03 recebeu uma denúncia anônima de populares, indicando que uma pessoa de nome Bruno estaria utilizando um chiqueiro para enterrar drogas nas Barreiras dos Pinheiros. Ao chegarem, se depararam com o suspeito saindo do local mencionado, dando início a uma abordagem que se tornaria reveladora. A pessoa, ao receber a ordem de abordagem, optou por quebrar seu celular, atitude que levantou ainda mais suspeita sobre o teor da denúncia. Após uma busca minuciosa no chiqueiro, as autoridades encontraram um cenário inusitado e preocupante. Dentro de um balde de leite, enterrado próximo aos porcos, estavam 262 gramas de cocaína, 160 gramas de maconha e 268 gramas de crack. Surpreendentemente, a improvisada dispensa também guardava uma balança e uma tesoura. O suspeito foi imediatamente conduzido à Delegacia Regional de Iguatu, onde será submetido aos procedimentos legais. A descoberta desse esconderijo inusitado destaca a criatividade e a audácia dos envolvidos no tráfico de drogas, enquanto a polícia reforça seu compromisso em desmantelar operações criminosas, mesmo quando os esconderijos se revelam mais inusitados do que se poderia imaginar.